Fala galera, vamos aí no primeiro vídeo do trabalho da Polotanachetal Tô experimentando pela primeira vez aí, a Polotanachetal Tô aqui pela primeira vez, experimentando a garrafa da Polotanachetal Sentindo o garrafa pelo Tô aqui pela primeira volta Mas é só ir bem Tô aqui pela primeira vez Temou Valeu! Astea não pode ficar! Esse é valeu!